Música Desse, Shopping Navegante Araújo, marcando presença como um todo em Minas Gerais. Essa loja aqui, o que ela agrega para toda essa região aqui? Essa loja aqui, Paula, ela agrega uma forma de atender a toda essa população do Alphaville, que estava meio ilhada, não tinha onde ir, tinha que descer ou subir até Itabirito. Então, eu acredito que essa loja vai trazer muita alegria, vai resolver os problemas de todos os moradores de Alphaville. E eu queria deixar um recado aqui, para todos os moradores de Alphaville, para eles não esquecerem nunca que a qualquer hora do dia ou da noite, tem um Araújo pertinho de todo mundo aqui em Alphaville. Parabéns aí para a próxima loja. Obrigado, querido. A gente vai mostrar um pouquinho dessa loja para vocês. Vamos lá. Música Aqui na Araújo, aqui do Shopping Navegante, a Paola, a Paola que é farmacêutica, e vai contextualizar você do que se encontra aqui. A princípio, tudo que tem em todo Araújo, tem aqui também, não tem? Então, nós vamos começar o serviço farmacêutico aqui na Drogaria Araújo de Alphaville com consultas farmacêuticas. Quando a gente faz rastreabilidade, onde a gente ajuda, na verdade, a diminuir o tempo onde o cliente gastaria, o paciente gastaria, por exemplo, de um futuro diagnóstico. O que a gente faz? A gente faz uma rastreabilidade, a gente acompanha esse paciente, esse cliente, e encaminhamos ele ao médico, porque nós estamos trabalhando, no caso, todos os farmacêuticos da Drogaria Araújo, em conjunto com todos os profissionais da saúde. Nós temos também um serviço que acompanha pacientes, clientes, que fazem uso de uma polifarmácia. Pacientes que usam 5, 6, 7, 8, 10 medicamentos. A Drogaria Araújo hoje também, ela trabalha com a vacina. A Araújo tem hoje um estoque de mais de 32 mil itens, só de medicamentos. Fora aqueles ainda que a gente tem a possibilidade de fazer a encomenda e a gente consegue fazer a compra para o cliente, são alguns medicamentos especiais também. Manipulados também. Manipulados principalmente, tá? Manipulação da Araújo, uma manipulação de segurança reconhecida. Excelente. Parabéns. ising a baixa na graça… Não, não, não. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto